Hoje eu vou ficar de quebrada, trombei no jet Ela gambo na pegada dos moleque Enche meu copo, acende meu beck Depois da meia noite ela vai sentar pro chefe O que acontece aqui? Não sei nem onde eu tô Duna dela chamou e quis me levar pro quarto Mina maluca, surtada, safada Puxa o cabelo dela, ela me pede mais de quatro Vai, então senta pros quebrada E o meu relógio, ele tá 4 e 20 toda hora É entre quatro paredes Vai começar a batalha Batalha do Vila, o clima nunca cai Tudo que vai e volta, menos o seu pai Batalha do Vila, o clima nunca cai, o que? Tudo que vai e volta, menos o seu pai Uou, 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 uou Eu tô ouvindo o beat, só que agora sua cara me irrita Mano, vai ser uma satisfação Eu matar o mascote da tortuguita Porque você tá ligado, né mano? Faço a rima que chega junta Vou bater na sua cara e depois falar que você é estúpida Porque você tá ligado, né meu mano? Faço o meu freestyle e eu não me arrependo Mano, sua rima é estúpida O brinquedo quando eu rima é um bagulho estupendo Beleza, ó Tá tranquilo Isso é só virar mais uma Isso é só virar mais uma Porque o Christian chega pagando de trapstar Porque esse bug convém Na Bíblia devia ser pecado Você zoar a cara de alguém Você quer falar que eu sou o mascote da tortuguita Você quer ver sua minha aparência Pô, brinquedão, mano, isso me irrita É um bagulho bem louco, mano Eu acho que esse bagulho na batalha é ódio que você não pode E você deve ser filho do quê? Do um trator com um velotrol e um megazord Deve ser pecado eu falar de aparência Sabe que eu tiro com o arco e flecha E você depois me dá Fala putaria, deveria ser pecado Eu vou falar de brecha Sabe que eu errei Mas meu mano, eu não dou delay Vai vendo o mano que com a sua cara feia Não conserta nem se for no doutor É, pode fácil eu falar putaria com você Eu tô sendo cruel A batalha truta é de gastação Velho, eu só tô entrando no papel Por isso que eu falo você tá ferrado Fala putaria, gastação, ideologia E você é um palunco que quer vinhatas ao meu lado Ele tá entrando no papel Sabe que a rima não é perda Truta só que cê fumar maconha Cabelo ruim precisa de seda Ei, só pra quem vai manjar Sabe nem meu mano que eu vou além Só que o brinquedo é tipo Cristiano Reinaldo Eu não tenho capa, eu uso o Clearman Na verdade eu preciso que eu falo a rima aqui em troza Então eu vou pro acessão Clearman Por propaganda enganosa Ei, família, família Faz barulho pra batalha Não sou com vontade Não gostou Palminha certo, não gostou Barulho pra quem gostou da zima do brinquedo Barulho pra zima de Christian Christian 1 a 0 Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu quero ver, eu quero ver SORGUE! Calma, problemas técnicos, tá ligado? Relaxa, relaxa, relaxa Tá tranquilo, ó Tá tranquilo Quer falar do meu cabelo? Nessa você se enferra O cabelo mais duro que o concreto Se eu te virar de cabeça no chão Bater eu vou encontrar o núcleo da terra A humildade Por isso que eu vou chegar no brinquedo Agora que eu tenho argumento Que você apanha nessa porra Tá vendo? Eu faço a zorra Mano, na moral Agora é por isso que eu falo Que você vai lá no torra Na verdade é um acento no O Você vai no torra, torra O dinheiro da sua mãe Com essas roupas lixas Você torra, torra Chapo com propaganda enganosa Sabe que agora no freestyle Você não vai ter colher Você que achou que era propaganda enganosa Porque na foto do Chapo tinha foto de mulher Daí você achou A lei ia tá comigo Cê sabe no freestyle Eu chego e prossigo Cê sabe né meu mano Vai pra casa do capeta Daí você falou E exceda Como eu vou bater minha punheta Esse cara é muito ruim Eu não uso minha mão Sua prima que bate pra mim Essa é a modalidade da batalha Eu tenho que encaixar Fala sua boca mano O freestyle é túnico Como que é minha prima Se meu pai e minha mãe É filho único Sabe no freestyle que você está em diário Aí as ideias Ele é feijão com arroz Eu comi na prima dele Ele falou Prima grava pra mim poder olhar depois Foda-se eu nem sei o que rimar Por isso no freestyle eu já vou improvisar Porque é sério meu mano Você é o bosta Você só vai ganhar Porque eu não pensei na resposta Ih não pensei na resposta Isso daqui é improviso Tá vendo Não adianta ficar sem graça Você dá um sorriso Mano na humildade Então é melhor você voltar pra Itapevi Se você não tem raciocínio rápido Não merece tá aqui E você com sua boca E remate já Acabou? Demorou Demora Eu faço o freestyle E te corto com o sab Cê sabe que agora Cê perde com a panela da coab Porque Meu mano É sério Eu não improviso Cê sabe que acabou Então pau nunca do vídeo Vem, fala que é um culto Tá licença Pronto de rima família Pra um saiu com vontade Não gostou pra mim É barulho pra cima de Christian Barulho pra brinquedo Eu agradeço Eu não respondi Eu não falo ali Obrigado.